Rua 49 no Parque Ayala, em Aparecida de Goiânia. Essa rua tá belezinha, tá asfaltada. O asfalto passou por aqui há uns 2, 3 anos mais ou menos. Foi bem antes da pandemia. Tá quase 100%, tá 99% porque sempre tem aquele 1%, aquilo que falta. E o que tá faltando aqui, gente, é asfalto. Olha a diferença. Aqui tem, aqui não tem. Na Avenida Abel Chaveiro, que fica aqui também no Parque Ayala. O pastor da igreja, que fica na divisa de onde tem e onde não tem asfalto, não aguenta mais o problema. Muitas das vezes não tem jeito nem de entrar pra dentro daqui da nossa igreja. Tanto a lama não. Aqui é um buraco, muito grande aqui. É difícil até pra gente entrar aqui dentro. Dona Tereza conhece bem os problemas de tanta terra na rua de casa. É muito buraco, né? Não tem nem como sair de casa. Nessa época de chuva, a situação vai se agravando. Já que a água carrega a terra e vai abrindo buracos. Essa erosão já está do tamanho da Mariana, que tem 7 anos. Ela e a irmã só brincam do lado de fora de casa com a supervisão do pai. Aliás, ele ainda fala de outros problemas causados por tanta terra. As crianças é gripado o tempo inteiro, entendeu? O modo da poeira. É difícil morar aqui. Paulo cresceu no bairro. Há 30 anos, vê a água da chuva invadir a casa dele, ano após ano. A água vem com muita força e acaba que invade a nossa casa aqui embaixo. A gente tem que ficar lavando pra retirar o excesso de lama que fica dentro da área. O muro do vizinho já caiu duas vezes. A prefeitura manda patrolas pra avenida Abel Chaveiro a cada 15 dias. Mas isso não resolve o problema. E o que os moradores querem é solução. A justificativa da prefeitura não convence. Quando eles estavam passando o assalto aqui, eles disseram que não teria como passar aqui por agora, porque teria que passar uma galeria fluvial descendo nessa chácara aqui. Aí o dono foi autorizou fazer isso. E até agora, já tem quase 3 anos, e até hoje eles não passaram. Passar aqui de carro ou moto tá cada vez mais difícil. Ah, tem que passar aqui de avião, porque daqui quando chove aqui viram uns buracos ali, não passa fácil.